Está meio-dia e 19. O movimento na rodoviária de Goiânia deve aumentar 30% nesse feriadão de carnaval. Com mais de 300 mil pessoas passando por lá nesses dias, a direção do terminal explica que é preciso ter alguns cuidados. Malas prontas, bilhete na mão, máscara de carnaval. Tudo pronto para viajar nesse feriadão prolongado. Nós vamos falar Mara Rosa, aniversário do meu pai, né? Aí nós vamos lá aproveitar também o feriado. Estou indo para Perinópolis. Para curtir o carnaval. E descansar também, né? A Luzidalva vai aproveitar o feriado para participar de um congresso religioso no Mato Grosso. A minha família mora lá, né? No Mato Grosso. E eu estou aproveitando para ir participar do 39º encontro de jovens. Por enquanto, o movimento aqui no terminal rodoviário de Goiânia está normal. Mas a expectativa é de que até a quarta-feira de cinzas o fluxo aumente em 30%. Cerca de 300 mil pessoas devem viajar no feriado de carnaval. E para atender toda essa demanda, a organização da rodoviária montou uma força-tarefa. Pelo menos 300 novos horários, além dos horários habituais que já ocorrem todos os dias, estão sendo disponibilizados para atender a demanda neste período. E as equipes de vigilância, de limpeza e de informações do passageiro foram reforçadas em 30% do efetivo. E para quem não quer ter problemas ou surpresas na hora de embarcar, vale anotar algumas dicas e orientações. Comprar o bilhete de passagem de forma antecipada. Se for necessário e possível, já compra o bilhete de retorno. Só assim ele consegue garantir a data e o horário desejado para a viagem. Se preparar para chegar ao terminal rodoviário com antecedência de pelo menos uma hora antes do horário marcado para embarque. Lembrar que em períodos de grande movimentação, o trânsito no entorno do terminal rodoviário perde mobilidade. Se a pessoa não se preparar para chegar com antecedência, ela vai perder o horário de embarque. É possível perder o horário de embarque. Obrigado. Obrigado.